Oi Amanda, tudo bem? Tudo bem pessoal? Estou meio tímida para gravar esse vídeo, mas vamos lá. Eu vi o link desse curso no Facebook e eu confesso que eu fiquei meio em dúvida se seria uma boa para mim ou não, porque eu não exerço a profissão de design de interiores nem de arquitetura, apesar de ter feito o curso técnico em design de interiores. Só que na época que eu me formei, meu esposo estava precisando de um profissional em vendas, que fizesse projeto, captação de clientes, visitação, medição, etc. E eu acabei abraçando essa causa. E estou até hoje, estou com ele desde 2008 até hoje. E assim, está indo bem graças a Deus e o curso está me ajudando bastante. Eu estou no módulo 2 ainda, não vejo a hora de chegar no 5, que é o módulo realmente destinado a projetos de imóveis planejados. E eu tenho certeza que isso vai impactar bastante na minha vida profissional, no meu desempenho, no meu dia a dia, em mim como pessoa mesmo, porque a Amanda é um doce de pessoa. E assim, eu espero conseguir tudo de bom. E, Amanda, gostaria muito de te conhecer pessoalmente, vamos ver se vai ser possível. E eu gostaria também de poder retribuir de alguma forma a sua dedicação com seus alunos, com a gente, seu carinho todo. E para você, minha flor, eu tiro o meu chapéu. Grande beijo. Tchau.